Boa noite, amigos. Aqui eu falo o Matheus Chibusto, do canal Se Quer Tom. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, deem um like, comentem o vídeo ou compartilhem nas redes sociais, que ajudem, seja pelo Pix, seja pelo Apósito, seja pelo Valeu, que por apenas R$ 2,99, agora tenho que explicar as regras da minha embresia, por R$ 2,99 você pode ver todos os nossos cursos, certo? Sendo membro do nosso canal. E por R$ 4,99 você pode entrar no nosso grupo do Telegram, e ainda por cima, além de entrar no grupo do Telegram, também indicar os vídeos para o canal, isso é muito importante, certo? Você pode indicar o seu assunto de vídeo, você pode pedir o seu vídeo. Então, essa eleição está nos dando muitas notícias. Por exemplo, nós tivemos duas declarações de apoio muito inusitadas ao Lula, certo? O primeiro deles é o João Amoedo, que foi o candidato, aquele bilionário, né? Bilionário, eu tenho 500 milhões, eu não sei se eu já é bilionário, que foi candidato pelo Novo na última eleição, e cujos ativos estão quase todos em títulos da dívida pública, mesmo ele dizendo que é a favor do Estado mínimo, etc. Bem, o Amoedo, ele não se elege mais nem para síndico de prédio, certo? Tanto que nem se cogitou colocar o Amoedo como candidato nessa eleição, mesmo que para o primeiro turno. E ele virou uma vergonha para o Novo, de tão patética que foi a campanha dele, né? Que ele é até abortista, diga-se de passagem, né? Esse Amoedo. O Amoedo é um típico liberal jacobino. E no fim, o liberal jacobino sempre vai arriar para a esquerda, né? Isso é algo típico. Se você acreditou por algum momento que o Amoedo era alguém confiável, você é idiota. Você é idiota. Né? Então, ah, inventam. De vez em quando alguma pessoa vem telefonar para a minha mãe, né? Porque o celular dela está aqui. Só de... Que é uma chatice, é. Pois é. Mas... Ninguém respeita o Amoedo. Não tem como ninguém... Levar o Amoedo a sério. Né? Bem... Em seguida, acontece... Esse é o apoio que não vai agregar voto nenhum ao Lula. Outro apoio que também não vai agregar voto nenhum ao Lula é o do Marco Antônio Vila. Marco Antônio Vila, ele é uma figura muito curiosa porque é um brasileiro que parece, assim como o Reinaldo Azevedo, emular o percurso de um neoconservador americano. Era trotskista. Certo? Aí depois deixou o comunismo e... Fica dizendo que... Aí chega nesse neoconservadorismo da revolução permanente, etc. Mas nesse ponto... Ainda que ele em muitos momentos tenha demonstrado uma certa ousadia e tenha feito algumas revelações importantes contra o PT, que o Marco Antônio Vila sempre foi uma pessoa cheia dos vícios da academia brasileira. Ele tinha aí todos os vícios do historiador brasileiro no meio de uma instabilidade emocional que, ao meu ver, é muito grande. Ele é uma pessoa... Ao meu ver, o Marco Antônio Vila era uma pessoa extremamente histérica. E, em grande parte, nessa histeria neoconservadora dele, né? Antilogos, né? Ele é a figura que... Ele é um desses que tem ódio a tudo que seja igreja católica. Ele acha que a igreja católica é o mal do Brasil, né? E, nesse processo, ele foi enxotado para trás, certo? Para a contramão da história. Ele foi lentamente perdendo todos os seus seguidores na mídia, né? Ele perdeu toda a sua... Ele foi perdendo a sua audiência com o tempo. Se candidatou-se a deputado federal esse ano, teve, até onde eu saiba, menos de mil votos, Menos de mil votos O argumento dele é que o Lula é uma defesa à democracia. Porque ele está em uma coligação ampla, né? Seria a coligação do PT com menos apoio da sua história, talvez. Se você for juntar os partidos, no máximo, ele vai ter 240 deputados. E apoio de partidos supostamente democráticos, O nazismo também tinha, né? O partido do centro, que era o partido democrático por excelência, né? Muita gente acredita quem quiser, né? No caso, o sujeito acha que um partido cuja base de apoiadores é abertamente ligada a Cuba, Venezuela, Nicarágua, etc. Cujo alto comando é expressamente ligado a todos esses regimes, É um partido que vai zelar pela democracia. Até hoje eu não sei, sinceramente, se alguém acredita nisso, Ou se isso aí é só um discurso de manada. Que é exotérico, todos nós sabemos. Mas até hoje eu não sei se alguém acredita realmente nesse discurso exotérico. Porque eu acho que ninguém acredita. Pelo menos no Brasil. Esse chato aí do celular está ligando de novo. Eu não sei nem quem é. Mas enfim, vamos deixar o celular aí, né? Esse celular aí da minha mãe. Mas o que acontece é o seguinte. Esse povo aí da esquerda brasileira, Secreta, Da esquerda exotérica brasileira, né? No fim, eles acabam... Graças a Deus que essa desgraça terminou. Eles acabam acreditando em muitos discursos Em que, ao meu ver, Só uma pessoa... Não tem como alguém ter ignorância inculpável. Tem apenas como alguém não ter percebido ainda. Mas eu acho que cada um... Mas acho que eu acho que uma pessoa que... Vamos dizer, eu acho que... Uma pessoa que... Acredita que o PT é uma salvaguarda da democracia... Só... Só vê o que quer. Só vê o que quer. Certo? Porque... Essa eleição... De 2022 está mostrando um aspecto muito forte De muita gente da população brasileira. Que é o cinismo. Não falo de todos, mas certamente de muitos. Agora, quanto ao Marco Antônio Vila, Um outro ponto engraçado é o seguinte, é que... A escrita... Dele... Mostra... Uma pessoa que tem algum conhecimento... Que tem alguma inteligência... Mas a fala é simplesmente de uma pessoa ignorante, histérica... Que repete chavões na academia brasileira. E cujo discurso é indistinguível do que é a ortodoxia... Acadêmica no Brasil. Seja... E por fim... Ficou concretizada agora a profecia do Ícaro Coelho Martins. Os liberais vão ser o grupo que mais vai trair o Bolsonaro. Pois é fundamentalmente isso, um forte abraço... Fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo. Vamos lá.